Sucesso Novo, Cláudio da Vila, hein? Esse é mim, esse é mim Esse é você, a Forrozeiro Espeito, Forrozeiro, Ninho Formado, eu sou doutor Eu sou patrão, sou pra gente Nos finais de semana É uma vida de raqueiro Eu sou formado, sou doutor Eu sou patrão, sou pra gente E no fim de semana É uma vida de raqueiro É uma vida de raqueiro É muito bom Andar de carrinho, passar de montar Nunca vale o bom É uma vida de raqueiro É muito bom Andar de carrinho, passar de montar Nunca vale o bom Minha caneta é o chicoto Meu jaleca é o gibão A mulherada eu levo pro meu caminhão Caneta é o chicoto Meu jaleca é o gibão A mulherada eu levo pro meu caminhão Formado, eu sou doutor Formado, eu sou doutor Eu sou patrão, sou pra gente Nos finais de semana Eu levo a vida de raqueiro Eu sou formado, sou doutor Eu sou patrão, sou pra gente É uma vida de raqueiro É muito bom andar de carrinho, voltar de montar num cavalo bom Minha caneta é o chicote, meu jaleca é o gibão A mulherada eu levo pro meu caminhão A mulherada eu levo pro meu caminhão Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro E na vaqueira ele é o estelação Em cima do seu cavalo derrubando o bolo do chão A mulherada grita da arquibancada E tome uísque, tome cerveja gelada Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro Chegou um vaqueiro, chegou um vaqueiro Noido pra viver, gastar essa noite ou pra gastar dinheiro E na vaqueira ele é o estelação Em cima do seu cavalo derrubando o bolo do chão A mulherada grita da arquibancada E tome uísque, tome cerveja gelada Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro doido pra comer, cachaça doido pra gastar dinheiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro, teu nome é vaquejano, soube, nome é de manter E essa vai tocar na D20, atrevida, hein? Bora, Rodrigo, bora, Rodrigo Babilo da Hollywood, extremo em trem Jacó Lava Jato Bora, Rodrigo, bora, Alisson Bora, menino, esse é o quadro nove, ele inicia forrozeiro, menino Grava aí o Wesley C.D., o rei das gravações Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabi que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão É que ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Bora, Franda, Midiá Adaiuto, divulgação Isso é caldo, não viu, ele inicia forrozeiro Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabi que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Isso é caldo, não viu, ele inicia forrozeiro Respeito, fonte Bora, Franda, Midiá Adaiuto, divulgação Sucesso estourado, meu parceiro Júlio Raqueiro É show, papá É o raqueiro mais cozeiro do mundo Você é caldo, não vê, ele inicia A novinha já se ligou Tá dando bola pra mim Vem, novinha, que eu faço noiteuzinho Tapa na bunda pro chão do cabelo Eu quero te mostrar A pegada do raqueiro pra você se apaixonar Esse casado já namora Imagina eu solteiro Você tem homem com pegada Imagina eu, raqueiro Esse casado já namora Imagina eu solteiro Você tem homem com pegada Imagina eu Esse casado já namora Imagina eu solteiro Você tem homem com pegada Imagina eu, raqueiro Esse casado já namora Imagina eu, raqueiro Você tem homem com pegada Sim, bora, menininha E pra cantar comigo Que é o meu parceiro Júlio Raqueiro O raqueiro mais cozeiro do mundo, menininha Deixa comigo, meu parceiro Cláudio, eu vou ali Não sei a pose A novinha já se ligou Tá dando bola pra mim Vem, novinha, que eu faço gostosinha Tá pra bunda pro chão do cabelo Eu quero te mostrar Minha pegada de raqueiro Pra você se apaixonar E se casado já namora Imagine eu solteiro Se tem homem com pegada Imagine eu, raqueiro E se casado já namora Imagine eu, solteiro E se tem homem com pegada Imagine eu, raqueiro E se casado já namora Imagine eu, solteiro Gol, bolinha, gol, bananinha Rodrigo da Devita e Atrevida Bora, Danilo da Hilux Treme, treme Varelinha, DJ Bora, meu parceiro Fran na mídia Bataí, eu tô de vocações Varelinha, Gera Guela Fiat e dois irmãos Fiat e dois irmãos Danali e Milinha Você me enganou Dizendo que me amava Não dá pra entender mais o seu coração Falou palavra linda que me seduziu Depois de tudo isso me jogou no chão Vou te amor correndo que eu te quero agora Vem dar mais uma chance pro meu coração Pro meu coração Chego a te dizer que não me ama Chego a te dizer que não me quer Não diga que foi só amor na cama Preciso de você pra ser minha mulher Chego a te dizer que não me ama Chego a te dizer que não me quer Não diga que foi só amor na cama Preciso de você pra ser minha mulher Você me enganou Dizendo que me amava Não dá pra entender mais o seu coração Falou palavra linda que me seduziu Depois de tudo isso me jogou no chão Vou te amor correndo que eu te quero agora Vem dar mais uma chance pro meu coração Pro meu coração Chego a te dizer que não me ama Chego a te dizer que não me quer Não diga que foi só amor na cama Preciso de você pra ser minha mulher Chego a te dizer que não me ama Chego a te dizer que não me quer Não diga que foi só amor na cama Preciso de você pra ser minha mulher Não diga que foi só amor na cama Você é minha mulher 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 Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daí Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daí Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A minha banda tem swing, tem pegada, tem pedal, caixa na cara e a sapona é bem melhor O guitarrista fazendo calanguetu e o baixista fazendo don, 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 don O meu batera também não ficava atrás Presta atenção no que o meu batera faz lightning O tramponeiro esse é que ta que bom A minha banda tem swing, tem pegada, tem pedal, caixa na cara e a MMA é bem melhor O guitarrista fazendo calanguetu E o baixista fazendo dan 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 O meu batera também não ficava atrás Presta atenção no que o meu batera faz O meu batera tá botando pra quebrar calanguetu, 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 calanguetu O guitarrista esse é número um, dan 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 O meu baixista esse que toca no topo não, topo não, topo não, topo não, topo não, topo não, topo não O saponeiro esse é que toca bom Grava aí o SVCD, o rei das gravações, para o Júlio Vaqueiro, meu patrão O vaqueiro mais folzeiro do mundo Suinga, suinga, é o suingado que você é folzeiro, menino Isso é Cláudio Valverde, hein Essa é mais um, você é a folzeira, vai Isso é Cláudio André Velhine, hein Grava aí o Wesley CD Meu parceiro Júlio Vaqueiro, tamo junto, menino Meu parceiro Flam da Mídia E a Dailton Divulgações Você está aí E eu estou aqui Trancado nesse quarto Só pensando em você Mas será que você Está fazendo o mesmo E se não tiver Eu sei que vou sofrer Tem calma, coração, vem sempre ao ver Mas eu vou resolver Vou sair desse quarto E vou te procurar Se eu não te encontrar Vou pra mesa do bar Vou sair desse quarto Vou procurar você Se eu não te encontrar Aí eu vou beber Vou sair desse quarto Vou sair desse quarto Oh, 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 oh Isso é Cláudio André Velhine, isso é a folze Você está aí E eu estou aqui Trancado nesse quarto Só pensando em você Mas será que você Está fazendo o mesmo E se não tiver E se não tiver Eu sei que vou sofrer Tem calma, coração, vem sempre ao ver Mas eu vou resolver Vou sair desse quarto E vou te procurar Se eu não te encontrar Vou pra mesa do bar Vou sair desse quarto Vou procurar você Se eu não te encontrar Aí eu vou beber Vou sair desse quarto Vou sair desse quarto Oh, oh, oh Oh, oh, oh E pra canta esse daqui Eu vou chamar meu parceiro Roberto É com você meu filho Deixa comigo meu parceiro Cláudio André Velhine Tá espalhando por aí Quem determina fui eu E o culpado desse teu sofrimento Sou eu Que não valorizei E só você amou E na primeira oportunidade Que vem que trocou A roda gira A fila anda O tempo passa E tu não cresce Da minha cama Queria sempre Uma bolacha Do pacote Só que das que ela Que só que fica de frente Não pode Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem Ta que ela quica diferente Cha que ela quica diferente Aquela clica diferente Ta que ela sempre tá diferente O pibre Na 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 Com ela é mas que Quenta que ela quica diferente Aquela sempre tá diferente Tá espalhando por aí quem que terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei e só você amou E na primeira oportunidade o que viu que trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha do pacote Só que dasquelas que só que fica diferente não pode Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente O nananá com ela é bastante É que ela fica diferente, é que ela senta diferente Do nananá com ela é bastante É que ela fica diferente, é que ela senta diferente Do nananá com ela é bastante É que ela senta diferente Do nananá com ela é bastante Rodrigo tá devido, tá devido Não miro, dá raio, descreme, treme Tchau, tchau Tchau, tchau